Ensaiando Ainda a palavra Não me chegou A boca não E tu já conheces Senhor Tu me cercas Por trás e por diante Sobre mim põe Tua mão Sonda-me, oh Deus Conheces meu coração Prova-me os pensamentos Pensa em mim Algum caminho mau Que guia-me pelo caminho eterno Senhor Tu me sondas E me conheces Sabes quando assento e levanto Esquadrinhas meu andar Em meu deitar Conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra Não me chegou Não me chegou A boca não E tu já conheces Senhor Tu me cercas Por trás e por diante Por trás e por diante E tu já conhece E tu já conhece E tu já conhece E tu já conhece Queria me ter o caminho eterno